As Pedras Guias da Geórgia, em inglês Georgia Guidestones, é um monumento em granito localizado no Cume, no condado de Elbert, do estado norte-americano da Geórgia. O monumento fica a 72 quilômetros de Atlanta e são visíveis a rodovia 77, a Highway 77. O granito da região é um dos melhores de todo o planeta. O clima local é moderado e a posição geográfica, ou seja, o ponto mais elevado do condado, foram essenciais para sua construção. As Pedras Guias da Geórgia medem 5 metros e 88 centímetros, utilizam 26,93 metros cúbicos de granito e todas as seis pedras juntas pesam mais de 119 toneladas. Nas pedras estão gravadas dez frases em oito idiomas diferentes, árabe, chinês, espanhol, hebraico, índio, inglês, russo e suale. No topo estão gravadas pequenas mensagens em línguas antigas, babilônio, grego clássico, sânscrito e em hieróglifos egípcios. Entre os idiomas escolhidos para as mensagens, foram ignoradas línguas faladas por milhares de pessoas, como alemão, francês, grego, japonês, italiano e português. A escolha dos idiomas mostra a preocupação em balancear regiões e religiões para o entendimento das mensagens. Por isso está incluído o hebraico, com apenas 11 milhões de falantes, e o suale, principal idioma banto, com 50 milhões de falantes na África Oriental. As dez frases escritas em cada uma das oito línguas modernas são Manter a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas, em balanço permanente com a natureza. Após isso 2. Controlar a reprodução de maneira sábia, aperfeiçoando as condições físicas e a diversidade. 3. Unir a humanidade com o novo idioma vigente. 4. Controlar a paixão, a fé, a tradição e todas as coisas com razão moderada. 5. Proteger povos e nações com leis e cortes justas. 6. Permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em uma corte mundial. 7. Evitar leis insignificantes e governantes desnecessários. 8. Balancear direitos pessoais com deveres sociais. 9. Valorizar a verdade, beleza, amor, procurando harmonia com o infinito. 10. Não ser um câncer na terra, deixar espaço para a natureza, deixar espaço para a natureza. Repetido duas vezes mesmo. As pedras da Geórgia foram erguidas em março de 1980. Nos últimos anos, rituais de diversos tipos de grupos foram feitos no local, incluindo casamentos e reuniões religiosas. 10. Pessoas chegam ao monumento para meditar, para visitar, para fazer turismo, para tentar decifrá-lo e até para depreciá-lo. Em 2008, as pedras foram pichadas com a frase Morte à nova ordem mundial. A elite global quer matar 80% da humanidade, não ao governo mundial e Jesus prevalecerá. Morte à nova ordem mundial.